É galera, hoje é dia de trollagem. Fala aí meus amores com vocês, Deus do céu, eu sou a Luís e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E gente, seguinte, hoje eu tô aqui na casa da Ana, tô dormindo esses dias aqui na casa dela, tipo, eu tô pousando aqui, entendeu? E o seguinte, como que eu tô dormindo aqui na casa da Ana, eu resolvi fazer uma trollagem com os meus amigos. E quem tá aqui na casa da Ana, tá o Victor, a Dodô e a Ana, né, porque ela mora aqui. E gente, tá tudo escuro, tô aqui fora sozinha, porque eu vim trollar eles de um jeito que eu tenho certeza que a Ana Júlia mais a Ana vai ficar brava comigo. Ai gente, pra quem não sabe, eu e o Vini, a gente tá meio distante ultimamente, porque eu descobri umas coisas dele por um vídeo que tá rolando aí, enfim, eu quero citar agora. Mas, descobri algumas coisas sobre o Vini e eu tô aqui na casa da Ana, porque ela tá sendo a minha cupida, a minha cupida, 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 cupida pra Ana me distrair. Então, eu vim aqui na casa da Ana pra ela me distrair a minha cabecinha, pra eu não pensar nada sobre o Vini. Então, tô dormindo aqui na casa da Ana e ela está me ajudando. Tipo assim, eu tô esquecendo do Vini, tipo, ela tá fazendo um monte de coisa que eu tô esquecendo dele. Mas, hoje eu vim pro lá, Ana, e eu tenho certeza que por isso ela vai ficar brava. Tipo, ela tá me distraindo um monte e eu vou fazer o que, gente? Eu vou entrar lá no banheiro e eu vou me esconder, falando assim, não, eu não quero ninguém, eu não tô bem, eu não tô feliz, eu tô me sentindo mal. Eu vou virar uma atriz, sabe? Mas, enfim, partiu, que eu vou me trancar no banheiro pra ver a reação dos meus amigos. Espero que dá tudo certo, né, gente? Porque eu tô ficando nervosa, né? Nossa, é isso. Ai, meu Deus. Vamos ver que raiva, que raiva. O Vini tá me mandando mensagem, enchendo meu saco. Ele falou, não, vamos conversar, vamos conversar, eu não quero conversar com ele. Mas eu estava aqui nervosamente. Eu estava como esse. É. Ele me mandou mensagem, eu fui lá fora, né, que eu estava falando com ele, né, ele me mandou mensagem pra mim, eu falei assim, Le, vamos, assim, contar pra gente conversar. Eu já falei que eu não quero conversar com ele. Calma, Le, mãe, não precisa estar nervosa, assim, não, por quê? Então não é assim, não é assim, não é assim também, eu acho que tem que conversar, mas com calma, tipo. Não, mas não tem como conversar com ele, é que ele... Ele acha que ele tá na razão, tipo assim, eu tô na razão, não é ele, que saco, isso me irrita tanto. Tipo assim, eu não vou chorar, eu não aguento. Respira, respira, tipo, na verdade. Ah, não, velho, que saco. Sentindo o meu sobe toda hora, que raiva. Que saco. É, me traguei, né? Traga, 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 traga. Não, velho, que horror, policia. Eu tô chorando. Tô, ai, tô chorando, não posso mais chorar também? Não, eu não vou abrir a porta, eu não quero abrir a porta, não. Mas não é que tem que resolver as coisas. Para, Le, calma. Você não entendeu o que eu vi? O quê? Que raiva, eu não consigo nem falar direito. Calma, respira, o que que você viu? Primeiro secado, depois choro de mais baixo. Quem com o vídeo tá falando? Eu não quero água, eu não quero nada. Calma, você acha que ele vai estar cagando, gente? Ah, não, eu acho que tá falando. Eu não tô cagando. Que saco, Victor, nossa, tinha que ser homem mesmo. Não, é sério, vamos conversar, é sério. Para de te abrir aqui. Que dó, que dó, que dó. Le, ó, fala com nós. Ô, olha, eu preciso de mamãe de pai, velho. Eu não tô vendo, eu tô vendo. Ah, gente. Oi. Não tem graça, vai pra ela. Para, vamos conversar com você, abre aqui. Ah, mas o que que a gente vai conversar? Não tem nada pra conversar. Oi, eu quero saber com você, eu quero te ajudar. Vai ficar desse jeito, eu vou. Olha, você não falou pra Dudu o que aconteceu? Mas eu tô vendo, mas aqui. Ó, Dudu, seguinte, tá ouvindo? Eu não vou abrir a porta, eu não quero abrir a porta. Tá ouvindo? Tá. Eu vi uma mensagem no... Calma, calma, meu. Calma. Calma, calma, eu tô ouvindo. Que calma. Ai, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. É que eu não sei porque a mamãe não falou, mas eu vi uma mensagem, eu vi um vídeo do Vini, ele tava com uma menina, e numa balada, e eu fiquei... Aí eu perguntei pra ele, ele deu um vídeo estendido, ele acha que eu sou trouxa. Aí ele me mandou uma mensagem agora falando, tipo, ai, vamos conversar, você tá ficando louca? Ai, ele me falou... Ele me chamou de louca. Não, não é. Não, eu entendo. Basta chatear. Banheiro não é lugar de conversar, é lugar de fazer cocô. Vai, sai. O que o Vitor falou? Tem, tem, tem. O banheiro não é lugar de conversar, é fazer... Gente, mas eu não tô bem, eu não tô bem. Eu sei, mas aí dentro vai resolver o quê? Vai ficar bem aí dentro agora? Sai, toma uma água, não dá nada. Vem. Será que eu abro essa porta? Eu não sei, eu não sei, mas eu faço. Nossa, calma, Lê. Abre aqui, sério. Abre, Lê. Ai, meu Deus. Ai, já abre, não tá aberto. Não tá aberto. Ai, ela não perra, peraí. Sai de trás, cuidado. Ai, ela é... Destruiu. Você ia me matar. Muito susto. Você tá chorando? Você tá chorando? Ai, eu fiquei assustada agora, meu cachorro parou agora. Ai, meu Deus do céu. Eu pebrei a porta da tia. Meu Deus. Você tá chorando? Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Vem aqui, vamos conversar. Eu me lembro. Ai, eu levou aqui. Eu tô rindo. Nossa, eu levou um... Você quase me matou. Para, não fica assim, não. Joga por marcha, não. Não vale a pena. Calma, refira. Eu tenho que conversar. É, eu não tô... Eu não fiz cocô. Você tá te vendo? Você quer ver? Vem aqui. Vem aqui. Ó, não tem nada aqui, Victor. Você deve precisar de escargo. Para de estar matando da menina. Mano, por que você fica com esse cara aqui? É, eu não sei. Por que você fica com ele? Ele é... Com o prêmio, é assim com ele. Não, você tem que parar. A gente tem que parar. Eu vou na balada com as meninas, pelo menos. Tá sadinho. Nossa, vocês... Você chata. Nossa, velho. Eu tenho que estar em prática. Cara, eu tenho que ir. Nossa, moleque. Você tá chorando? Você tá chorando? Eu tô chorando. Só que ela me deu uma... Uma porra. Na porta. Na porta. Deixou ela... Ah, velho. Mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Mais outra coisa. Não, mas... Ô, tem mais outra coisa. Olha aí, tá... Oxi. Ô, mas tem mais outra coisa. Por que eu fiquei desesperada? O quê? Tem mais outra coisa. O quê? Sem chorar. Fala sem chorar. É a trollagem! Mas tá acontecendo. Tá acontecendo as coisas. É a trollagem. Vai, não é a trollagem. É a trollagem na zoeirinha. Não, vai pra quebrar a porta. E você vai falar que é uma trollagem. Eu não, eu não. Era uma... Porque tá acontecendo isso. A Ana sabe. Mas ele mandou mensagem? Não, não mandou. Nossa, tudo mentindo. Ele não... Eu queria que ele mandasse a mensagem pelo menos. Na hora que ela falou, pode abrir. Eu tô se trancadando. Pô. Eu entrei com tudo. Agora eu vou me dar a trollagem. Mano, eu gosto de ver. Mano, eu tava sentada ali. A gente falou pra você falar um pouquinho mais pra trás. Se não... Eu racei o bico agora, gente. Meu amor deus. Ah, então... Mas você tá de boa, então. Você tá bem? Não. Não. Mais ou menos. Tipo, agora foi mais a zoeira. Mas eu ia fazer esse show também. Mas eu tô assim, tipo, tristona desse jeito. Tá mais de boa. É, eu não quero responder essa. Tá triste sim. Tá chorando todos os dias. Não, não me chora. Eu olhei pra cara desse menino e me dá raiva. Eu não posso falar as coisas. Eu não posso falar as coisas aqui pra vocês, porque o Victor é amigo dele, né? Então não dá. Mas era uma zoeirinha. Era uma brincadeira. Mas que tá acontecendo de verdade. Mas... Mas fica bem. Para, 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 para. Então você fala ou eu conto. O quê? Porque você não pode falar pra mim que eu sou amigo dele. Se você não falar, eu vou contar pra ele. Não, Victor, por favor. Fica quieto. Fica quieto. Não tô. Ô, Ana Júlia, convence ele aí. Dá o teu agitinho. Ele falou que ele vai parar. Ele vai ficar. É, ele vai parar. Ele é obrigado a parar. Deixa eu ver se... Tá. É, mas enfim, gente. Vou deixar a gente parar aqui. Tudo que tá acontecendo é de verdade, mas eu só queria zoar eles. Mas enfim, é isso. Valeu. Falou e fui. Tchau, 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 tchau.